O livro de Levítico conclui, como começou, com um capítulo relativo aos regulamentos do santuário. Este capítulo trata das contribuições voluntárias para a manutenção do santuário. Tais ofertas são a expressão sincera de devoção à casa de Deus. No Antigo Testamento, o nome dos votos era dado à consagração de pessoas e coisas ao Senhor, além das exigências da lei. Vemos um exemplo disso na atitude de Ana, em 1 Samuel 1,11, e de Jefté, em Juízes 11,30 e 31. Na maioria dos casos, não há mudança de fato na propriedade. O que existe é um pagamento do valor equivalente ao Senhor. A avaliação era realizada de acordo com os cânones do tempo, por idade e sexo. A seriedade com que um voto era considerado pode ser vista em Deuteronômio 23, 21 a 23. Mas o caráter humanitário da legislação levítica também se manifesta em proteção escrita na lei para os pobres. Se um animal tivesse sido prometido, teria que ser oferecido. Não havia substituição possível. Fazer um voto para oferecer significava que já era sagrado. Não poderia voltar para a vida comum. Se fosse um animal imundo, o sacerdote o avaliaria para vendê-lo mais tarde. Se aquele que oferecesse queria resgatá-lo, ele poderia pagar seu valor adicionando a quinta parte. A mesma coisa era feita quando um homem dedicasse sua casa ao Senhor. Na questão da terra, era feita a diferença entre o herdado e o adquirido. O primogênito de animais limpos não deveria ser dedicado ao Senhor, porque já era dedicado ao Senhor. Mas o animal impuro tinha que ser valorizado, valorado e redimi-lo adicionando um quinto. O dízimo também poderia ser resgatado se um quinto fosse adicionado ao seu valor. Amigos, esses detalhes todos mostram uma coisa muito importante. Deus é dono de nós mesmos e de nossas propriedades. Por isso, não adianta construir coisas distante dele. É a bênção de Deus que prospera a nossa vida. Dessa forma, amigos, terminamos este extraordinário livro de Levítico. Agora, começaremos a aventura lendo e estudando o livro de Números. E não esqueça de começar o seu dia sempre ouvindo a voz de Deus lendo a Sagrada Escritura. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.